Parabéns à ERA por mais um ano de parceria com o White Star. Sou um membro mais recente da equipa, mas já percebi que a ERA é um parceiro de negócios muito importante. Queria agradecer em particular ao João Pimenta, da ERA de Santarém, por nos ajudarem a concretizar os nossos objetivos. Tchau. Tchau.